E aí, seus envenenados, como é que vocês estão, mano? Quanto tempo que eu não dou umas caras aqui, né, velho? Vocês estão reparando que tá tudo diferente aqui, né? Eu tô num outro lugar, a câmera mudou. Inclusive, eu tô muito mais feio agora, porque a câmera é tão boa que dá pra ver todos os detalhes, todos os bugs do meu rosto, velho. Meu Deus do céu. Galera, é porque eu tô de mudança. Na verdade, eu já fiz a mudança, já tá quase tudo pronto. Só falta arrumar o cenário aqui atrás, deixar tudo prontinho e tal. Mas o pior mesmo já passou. Então agora, bora voltar aí, cabuloso, velho. Inclusive, me digam aí, ó, o que vocês acharam dessa imagem aí, mano? Eu achei top demais, velho. Beleza? Tudo novo, câmera nova, cenário novo. Tudo louco. Parseado, é o seguinte. Hoje eu vou trazer pra vocês uma lista aqui mostrando os jogos mais pesados pra celular. Você já pegou o seu celular e tentou baixar um jogo? E na hora que foi instalar, tava falando que, tipo, o seu celular não tinha mais espaço pra instalar o jogo? É, meu amigo, eu sei muito bem como é que é isso, viu? Porque o meu primeiro celular, velho, ele era muito cagado. Não dava pra jogar nada, era horrível o negócio. Bom, se isso aí já aconteceu com você, eu tenho quase certeza que a primeira coisa que você tentou fazer, foi apagar os seus outros aplicativos, né? Pra ver se liberava espaço pra você conseguir instalar o seu jogo. E, mano, tem alguns jogos que basta você abrir ele pra você entender por que que o jogo é tão pesado. Por que que ele tem tantos gigas, tantos gibas, tá ligado? De memória. Mano, tem jogo que os gráficos são, assim, o negócio é um absurdo, velho. O jogo é sinistro, velho. É melhor que o jogo de computador. Então foi pensando nisso que hoje eu vou trazer pra vocês os jogos mais pesados de celular. Uma lista das antigas aí, hein, velho. E, galera, vamos começar a nossa lista pelo jogo dos Cavaleiros do Zodíaco. Eu fui convidado a mostrar pra vocês aqui um pouco do jogo, né, pra vocês verem como que o bagulho é top. Primeiro, dá só uma olhada nos gráficos desse jogo, que coisa maravilhosa, é muito bonito. Dá até um pouco de medo, né? O jogo é tão bonito, mano, que é bizarro imaginar um jogo desse rodando no celular. Isso aí era praticamente impossível de acontecer uns 10 anos atrás, tá ligado? Aqui, basicamente, a gente enfrenta vários personagens da série, né, do anime dos Cavaleiros do Zodíaco. E, mano, é muito fiel ao anime. É, tipo, idêntico, tá ligado? Não tem nenhuma firula, os caras não inventaram nenhuma moda, sabe? É tudo bem fiel. E agora que o jogo tá completando um ano de existência, Eles criaram vários eventos daora demais, mano, pra poder presentear os seus jogadores, né, a galera que tá jogando. Inclusive, se você jogava esse jogo e parou de jogar por algum motivo, mano, volta a jogar que você vai ganhar muita coisa. E se você não conhece o jogo, nunca jogou, mano, clica no primeiro link da descrição pra você começar a jogar, porque você vai ganhar muitos presentes, é sério. Além desses vários presentes que eu tô falando aqui pra vocês, tem também uma nova opção que você vai poder liberar uma super armadura, essa que tá aparecendo na tela, É uma armadura dourada muito louca, mano, sério, é da hora demais, o bagulho fica até brilhando. Essa daí é a invocação lendária, né, e mais uma vez, olha só os gráficos, que coisa bonita, é muito da hora. Essa invocação lendária você libera fazendo esse minigame aí, que você tem que acertar um dos signos, né, e se você der a sorte de acertar o signo certo, você vai liberar essa super armadura. Sem contar que tem outros eventos também muito legais, que dá pra todo mundo jogar, todo mundo se divertir, e tem também vários minigames, né, tá aparecendo na tela aqui. Cara, tem muita coisa nova, sério, clica aí no link da descrição pra você baixar. Tudo isso em comemoração ao primeiro ano de vida do Saint Seiya, mano, é muito da hora. O jogo é de graça, tem pra Android e iOS, e por incrível que pareça, né, ele tá aparecendo nessa lista, mas, mano, ele não é um jogo tão pesado assim, ele é muito bonito, parece que ele é muito pesado, mas, véi, eu tenho certeza que vai rodar no seu celular porque não é tão pesado igual parece, sabe? Embora que a jogabilidade dele é muito fluida, e, mano, se você tiver preguiça, né, tipo, de tá jogando na hora, tem uma opção pra você jogar tudo no automático, mano, você vai poder upar rapidão, tá ligado? Isso daí é muito da hora quando você tá, sei lá, você recebeu uma visita na sua casa, você quer jogar, mas tem que ficar lá com a visita, então você bota no automático e manda a bala, véi. Você vai ficar upando sinistro lá, é muito doido. Então corre, clica aqui no primeiro link da descrição pra você jogar, pra você criar sua conta, ou voltar a jogar, né, caso você já tenha sua conta aí, pra você baixar e jogar e se divertir, demorou? Esse jogo tá muito bonito. Battle Royale, né, tem que falar bonito. Você com certeza conhece que é o PUBG Mobile, eu não sei falar, acho que é Mobile, né, que fala o nome certo. Cara, quando esse jogo saiu pra celular, mano, simplesmente bugou a minha cabeça, porque olha só os gráficos desta belezinha. A dinâmica do jogo, vocês já sabem muito bem como é que é, né, a gente começa no avião e pula numa ilha, e aí a gente tem que pegar arma, vida, colete, tudo mais, e destruir os nossos inimigos e sobreviver. Tudo isso enfrentando muitas pessoas dentro desse mesmo mapa, é muito da hora. E não, tô falando do Free Fire não, tá, do PUBG Mobile mesmo. Hoje em dia o PUBG Mobile, ele tem mais ou menos aí perto de 5 gigas, véi. 5 gigas, mano. Eu lembro que no começo dos jogos online, no computador que eu jogava, né, com a internet discada, eu jogava Mu Online, que era um RPG online, e mano, eu baixei esse jogo por 100 mega, véi. Tinha 100 mega o jogo e eu baixei. E hoje em dia um PUBG da vida no celular tem 5 gigas. Olha só que negócio absurdo. Aí imagina você aí com o seu celular, né, que tem, sei lá, 16 gigas de memória. Imagina só você tentando jogar, né, baixar o PUBG Mobile, véi. Vai comer a sua memória inteira, véi. Seu HD vai pro ralo. Outro jogo extremamente pesado pros celulares é o Black Desert. Esse jogo é um RPG online e talvez seja por isso, né, que ele seja tão pesado, porque RPG tem muito conteúdo, muita coisa. E o jogo é basicamente um RPG onde você escolhe uma classe de seres mágicos aí, pesados, e você precisa explorar um mundo gigantesco, véi. Enquanto rolam milhares de batalhas absurdas. E, cara, esse jogo realmente vai testar a potência do seu celular. Se você tá jogando esse jogo e ele não dá nenhuma travadinha, mano, pode ter certeza que o seu celular é da NASA, porque o jogo é muito pesado, muito pesado mesmo. O tamanho dele é mais ou menos parecido com o do PUBG Mobile, tem quase 5 gigas também. Só que a diferença é que esse jogo é mais recente, ou seja, ele é mais novo, tá ligado? Os gráficos é melhor, é tudo melhor, é tudo mais novo. Isso porque eles ainda estão adicionando novas coisas nesse jogo, véi. Então vai ficar mais cabuloso, vai precisar mais nisso o negócio, é doido mesmo, caralho. Agora, atenção aí, otakus de plantão, você que é o taqueiro aí, o taqueiro, essa palavra nem existe, véi. Você conhece o jogo Honkai Impact? Mano, eu não sei nem pronunciar isso, Honkai, Honkai, sei lá. Esse jogo é cheio de ação, com uma pancadaria numa história maluca aí, estilo Sessão da Tarde o negócio. Tem até viagem no tempo, olha só, véi. Mano, a história desse jogo é tão grande, que não dá nem pra eu tentar resumir aqui. Tem um monte de reviravoltas e tudo mais, vários plot twists, né, que chama. E esse jogo tem mais de 5 gigas, mais de 5 gigas. Lembrando que o PUBG Mobile e o Black Desert, eles tinham 4,5 gigas. Era quase 5, né, mas não era 5, tá ligado? Esse aqui tem mais de 5, então ele é muito pesado. E agora eu vou mostrar pra vocês um joguinho de corrida, né, joguinho entre aspas, né, porque o negócio é, mano, é absurdo esse jogo. Eu tô falando do Grid Autosport. Olha só que nome bonito. Cara, esse game tem uns gráficos tão realistas, mano, que é capaz de alguém ver você jogando e pensar que você tá vendo um vídeo de corrida, tá ligado? Um vídeo de carros de verdade. Além da física do jogo, que é sensacional, que faz ele ser considerado o melhor jogo de simulador, né, na opinião de muitas pessoas. A parte mais interessante é que esse jogo também tem pra Play 3 e Xbox 360. Então a desenvolvedora do jogo, ela meio que deu um Ctrl-C, Ctrl-V e tacou o jogo pro celular também, tá ligado? É uma cópia perfeita do jogo pra você jogar no seu celular. É, meu amigo, mas é claro que você vai ter que excluir um monte de aplicativos aí do seu celular pra você instalar esse game, porque ele passa de 6 gigas. Mano, o jogo passa de 6 gigas. O jogo de celular passando de 6 gigas. Mano, não entra na minha cabeça uma coisa dessa? É muito bizarro. É mais do que pesa o Minecraft pra computador. O Minecraft é um jogo enorme. Pra vocês verem o tamanho desse jogo. Mas se você acha que esse jogo aí é grande, calma que eu vou te mostrar outro joguinho aí que, né, o negócio aí é sinistro. Eu tô falando do Phantom Tongue Dynasty, eu não sei falar, velho. Isso daí é aquele típico jogo de RPG tradicional. E você cria seu personagem, sai pelo mundo fazendo várias coisas. Aí você tem que investigar vários fenômenos espirituais, um negócio meio maluco total. E assim, o mapa desse jogo não é grande, por incrível que pareça. E mesmo assim, esse daí é um dos jogos mais pesados pros celulares. Ele tem 7.7 gigabytes, mano. É quase 8 gigas. Mas também, né, velho. Olha os gráficos desse jogo. Parece que você tá jogando o Play 4 no celular. É simplesmente tenebroso o negócio, velho. É muito louco. Então, se você tá pensando em jogar esse jogo, mano, pode deletar um monte de aplicativo. Ele pode formatar o seu celular pra você instalar só este gamezinho aí que não é nada grande, né? Tem só quase 8 gigas. E, mano, já que eu falei do PUBG, né, no começo do vídeo, nada mais justo do que falar do Fortnite, né, velho. Que é um jogo pesadíssimo também, viu? Assim, dispensa comentários, né? Todo mundo conhece o Fortnite. Vocês já ouviram... Vocês sabem, né? Não preciso falar, né, velho. E você aí sabe quantos gigas tem o Fortnite pra mobile, pra celular? Mas, amigo, prepara aí porque o negócio passa de 8 gigas. Na teoria, velho, a pessoa que quiser jogar sem lagar nada, jogar liso, vai ter que comprar um celular só pra jogar o Fortnite. Mano do céu, velho. Isso é 8 gigas, velho. 8... Mais de 8 gigas, né? Mas também não é à toa, né? Porque o jogo é muito bonito, é muito bem feito. É liso demais o negócio, velho. Ficou muito da hora. E pra fechar essa lista com chave de ouro, eu separei um jogo oriental chamado Caravan Stories. Caravan. Caravan. Nunca sei falar nada. Esse jogo narra as histórias de uma menininha num reino fantasioso, né? Numa cidade fantasiosa. E é meio estranho pensar que um jogo com uma vibe toda fofinha, um jogo todo delicado que nem esse aí, que nem tem um gráfico tão surpreendente assim, tão cabuloso, né? Passa de 10 gigas. Véi, 10 gigas. Negócio passa... Mano, mais de 10 gigas, velho. Inacreditável um jogo de celular ter mais de 10 gigas. Sério, é bizarro. Tem muito jogo de PC que não chega nem perto disso. E sabe por que que esse jogo é tão grande? Porque ele é repleto de cutscenes. Ele tem muitas ceninhas, tá ligado? Pra contar história e tudo mais. O que faz ele ficar pesadão, né, velho? Porque essas animações, essas ceninhas aí, deixa o negócio muito pesado. Agora é o seguinte, me diz aí, o seu celular consegue instalar esse jogo, velho? Porque o negócio é sinistro. Eu tenho certeza que no meu celular não tem espaço pra instalar esse jogo, não. Se eu quisesse jogar ele, eu com certeza ia ter que dar uma forra matada no meu celular aqui pra ficar liso. E é isso aí, galera. Nós estamos juntos aí. Comenta qual jogo aí você já jogou aí, você tem no seu celular algum desses jogos. E claro, deixa o likezão da hora aí pra me apoiar aí nos vídeos. Vamos voltar com tudo. Tá tudo novo aqui. Nova temporada. Heróis, valeu, falou e fui!